Olá, olá! É o Marcos Schinke, do canal Schinke Ensina. E o que a gente vai ver hoje? Adverbios de frequência. Como a gente diz a frequência que a gente faz as coisas em inglês. E como a gente está contando o tempo inteiro o que a gente está fazendo para os outros, vale a pena a gente aprender direitinho como descrever corretamente a forma de falar com os outros sobre as coisas que a gente faz na frequência que a gente faz. Para isso eu te convido a assistir o vídeo e já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e assinalando o sininho para receber todas as notificações. Se você conhece também um amigo seu que gosta de inglês, que está estudando, tem alguma dificuldade, manda para ele esse vídeo, para ele aprender também como falar de frequência em inglês. É a lição 74 do livro Oxford Practice Grammar. Esse livro aqui, super bom da Oxford University Press. Um livro que já tem uma nova versão e vocês são convidados a comprar o livro com o link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, vamos lá. Parte 1. Look at how often Jane does things in a year. Mas o cara ficou analisando a frequência que a Jane faz as coisas por um ano. She has a cup of tea at breakfast. Ah, uma dica. Isso daqui já deu para ver que é inglês britânico. A gente vai ver se tiver alguma diferença com o inglês americano, tudo bem. Mas muitas vezes os hábitos aqui são de ingleses. E a Jane, inglesa, she has a cup of tea at breakfast 365 days a year. She goes to the cinema 10 times a year. Quase uma vez por mês. Pouquinho, né? Uma vez por semana ela vai nadar. She goes on holiday twice. Duas vezes por ano. Number of times she goes on holiday too. We can say she always has a cup of tea at breakfast. She always. She sometimes goes to the cinema. She never walks to work. She goes swimming every week. She goes on holiday twice a year. Essas são algumas formas que a gente pode se referir a Jane, as atividades que ela faz com a frequência que ela faz. Vamos ver em mais detalhes isso aqui. We use these adverbs to talk about how often or often we do things. Always, usually, normally, often, sometimes, rarely, hardly ever, never. São todos? Não, não são todos. Tem outros, como seldom, por exemplo. Mas a gente vai concentrar nesses daqui, nessa lição. We put always, usually, basically, them, after verb to be or an auxiliary, have, must, ok? Então, se tiver um verbo auxiliar como have ou must, um verbo modal ou o verbo to be, a gente coloca o adverbio de frequência depois, after. Então, a gente tem aqui os exemplos. He's always late. Not very good in England. I've often been to Spain for my holidays. Eu normalmente vou ou fico na Espanha nas minhas férias. You must never swim after a big meal. Você não pode nunca nadar depois de uma grande refeição. Olha, Shink ensina também é bem-estar, porque você realmente não deve nadar depois de uma grande refeição, ok? But we put always, usually, normally, often, os adverbs of frequency. Before main verbs. Então, se você não tiver um auxiliar e não for o verbo to be, você vai colocar antes do verbo. I usually want to work. She hardly ever drinks coffee. E, basicamente, é assim que a gente usa, ok? Depois do verbo to be ou de verbos auxiliares e antes de verbos principais. Curiosamente, se a gente for pensar, tirando o verbo to be, se tiver um auxiliar, ele ficou antes do nosso verbo auxiliar, do verbo principal, do main verb. Não ficou? Often been. É, se bem que aqui é o verbo to be. Mas aqui, never swim. You must never swim. Então, vamos dizer que ele fica depois do verbo auxiliar. Assim, não dá treta, não dá confusão. Deixa eu ir para o outro lado. We can compare the meaning of these adverbs like this. Então, a gente tem ali a lista, certo? Aqui. Só que a lista aqui. The list. Mas vamos ver em porcentagem. Quanto que é cada um deles. Isso aqui não quer dizer que é... Cinco, que é oitenta. Pode ser oitenta e dois por cento? Pode. Mas é uma base que um vai significar mais frequência que o outro. For example, você nunca faz alguma coisa zero por cento das vezes. Never. You never eat buchada de bode, for example. You hardly ever do something. You rarely do something. You sometimes do something. You often do something. Eu já vi em algumas listas cinquenta por cento, viu? Normally do something. Usually, always. Cuidado com esse aqui, tá, pessoal? Tem um no supermercado e na farmácia que é o always. Não é esse aqui. Esse aqui é o always. Que, por sinal, a mulherada não usa always. Só uma parte do mês. Mas não vem ao caso também. Cuidado, então. O adverbal frequency é o always. Que quer dizer sempre. Sempre. Usualmente. Normalmente. Comummente. De vez em quando. Raramente. Quase nunca. Nunca. Basicamente é isso aqui. Ok? We usually say the word often without pronouncing the letter T. You can say often. Mas often tá ótimo. Ok? Show de bola. Let's go to number four. Facinho, né, pessoal? Essa matéria aqui é mamão com açúcar. If we want to say exactly how often we do things, we use these expressions. Every. Once. Twice. Two times. Three times. Four times. Então, once a day. Twice a week. Three times a month. Four times a year. Every week. Por aí vai. Então, toda semana, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, por aí vai. We put these expressions at the end of the sentences. And we have some examples here. I run round the park every day. Seria seven days a week. I play tênis once a week. Eu jogo tênis uma vez por semana. She drinks coffee three times a day. Será que ela tem dificuldade de dormir? Não sei. Espero que não tenha. I go skiing once a year. Provavelmente no inverno. He drives to London twice a month. Ele dirige para Londres duas vezes por mês. Eu vou esquiar ou eu esquio uma vez por ano. Ela toma café três vezes por dia. Eu jogo tênis uma vez por semana. Eu corro ao redor do parque todo dia. Basicamente, é isso aqui. Então, se você tinha dúvidas com adverbs of frequency, essa foi a explicação para você. Então, já está ótimo se você assistiu até aqui. Se você puder, por favor, clica no gostei. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Ajuda a gente bastante, que outras pessoas também aprendam essa matéria. Mas, se você quiser treinar com a gente, fica mais um pouquinho. Porque agora vamos ter a prática disso. A gente vai pegar o exercício e a gente vai praticar. E com isso a gente vai fixar a matéria. Isso é super importante. E a minha dica é a seguinte. Houve a explicação de como fazer o exercício, igual aqui o exercise A. Deixa eu só mudar aqui e ficar para a direita, para não ficar tampando o começo das frases. Aí você assiste a explicação, pausa o vídeo, faz o exercício e volta para ver as respostas. Que tal fazer assim? Desse jeito você vai treinar muito mais o seu inglês. E pode ser muito interessante para você. Então eu vou aqui mudar a ferramenta para escrita. Eu já testei o tamanho aqui e eu estou aprendendo a usar o GIMP. Que é um programa gratuito, de código aberto, para você baixar da internet e sair usando. Lembrando que se eu fiz o momento plim-plim do GIMP, que é gratuito e não está me pagando. Que tal você adquirir esse ótimo livro da Oxford University Press, que é o Oxford Practice Grammar. E eu deixo para vocês num link na descrição do vídeo de você ir direto para a Amazon e comprar esse livro. Tem três opções lá e tem essa versão aqui, que é a versão mais antiga. Tem a nova versão que a Oxford ainda não mandou para mim um livro desse de presente. Eu estou esperando. E tem a versão nova em formato digital, para você pagar menos e ter o conteúdo inteiro do livro. Show de bola. Então vamos lá para o exercício. Put the words in brackets in the right place in these sentences. Often or often, você tem que colocar. Lembrando, a gente põe antes do verbo principal, do main verb, e depois do verbo to be, ou então do verbo auxiliar. Não tem verbo auxiliar, não é verbo to be, então vem antes do work. I often work late at the office. Uma coisa que essa explicação aqui não trouxe, talvez o livro intermediário vai dizer, é que, por exemplo, sometimes, você pode começar a frase com ela. Com a palavra, sometimes I work late at the office. Enquanto que o often, você não começa a frase com often. I often work. Você pode dizer, I sometimes work late. Mas você também pode começar a frase com sometimes. Sometimes I work late at the office. Always, lembrando, always é só na farmácia e no supermercado. You must lock the front door when you leave. Aqui tem um verbo auxiliar, que é o must. Então a gente vai colocar depois. Vamos aqui escrever a nossa frase. E com isso a gente está treinando. O que tal você pausa, faz o exercício e volta para assistir. Eu vou colocar aqui a resposta. You. Vamos ver se ele vai aparecer, a resposta. Devia, né? Será que está na cor errada? Ah, já sei o que está acontecendo. Está na cor certa. You must always lock the front door when you leave. Leave, partir. Quando você sai de casa, você deve sempre, você tem sempre que fechar, que trancar a porta da frente. Ó, Shink ensina utilidade pública. Sua segurança em primeiro lugar. Steve and you play golf. Ah, deve ser um jogo bem legal. Twice a month. Lembra, esse tipo de expressão a gente deixa no fim da frase. Então, Steve and you play golf twice a month. Ah, ficou fácil, não ficou? Vamos lá. Steve and you play golf twice a month. Twice a month, duas vezes por mês. I eat a sandwich for lunch. Usually. Ó, eat. Não tem auxiliar, não tem o verbo to be. Então, é antes do eat. Vamos lá. O... I usually eat a sandwich for lunch. Então, você come sanduíche normalmente no almoço? Eu desaconselho. Feijãozão com arroz, uma salada, dois tipos de vegetais, uma proteína. Fala com o seu nutricionista, que eu acho que ele vai aprovar melhor do que um fast food. Sometimes. I go to jazz concerts at the weekend. Ah, delícia, hein? I go, mas não é nem o verbo auxiliar e nem o verbo to be. Então, fica... A gente trabalha tanto com inglês que às vezes vai esquecendo um pouco do português. Sabia que outro dia que eu olhei e vi a palavra concerto, e aí eu me toquei... Peraí, concerto musical é com C, e concerto de máquina de lavar é com S. Eu não tinha me tocado disso. É idiota, eu sei, mas é verdade. Outro dia que eu me toquei disso. My teacher gives me a lot of homework. Ah, eu não. Tô dando só um pouquinho, vai. Every day. Ainda diz que é every day. Every day não é um adverb of frequency, daquele jeito lá da tabelinha. Então, dá pra gente dizer que é no fim da frase, certo? My teacher gives me a lot of homework every day. O problema é que às vezes não é só aquela matéria que você tem, né? E aí é um monte de lição de casa todos os dias de todos os professores. Aí pega pesado. We see our Mexican friends hardly ever. Infelizmente, é quase nunca. Oxa, que pena. Deve ser tão legal ter amigos mexicanos, porque o mexicano é um povo alegre, simpático. Fala a verdade. Bom demais. Porque não é um verbo to be, não é um verbo auxiliar pra ir depois. Então, ele vem antes do main verb. We hardly ever see our Mexican friends. Eu não sei o seu nível de inglês, mas a quantidade de aluno iniciante que fala We see your Mexican friends é muito grande. Cuidado. Esse aqui é o our. Our. Nossos amigos mexicanos. Our. Your é seu. De você. Cuidado também com o seu quando é his, her. Porque his, her é dele e dela. Não é seu pra você dizer your. Então, é his, her. Your, our. Ok? Tenta lembrar. É até igual a pronúncia com hora. Our. For. Our. Our Mexican friends. Esse exercício, parte A, não acabou. Só um instantinho que eu vou pro outro lado pra gente terminar o exercício. Temos mais três frases. They go to Morocco for their holidays. They go. Olha só. A gente tem aqui o verbo go e nenhum auxiliar e nenhum verbo to be. Então, vai ficar they often go. They often, or often, go to Morocco for their holidays. Imagina, você mora na Inglaterra, chuva, frio, tempo ruim. Aí você tem a chance de ir pra Morocco, Marrocos, com praias lindíssimas, clima maravilhoso, sol, calor. Ah, mas ir nas férias pra lá deve ser maravilhoso. Um povo acolhedor, hospitaleiro. Ah, eu também queria ir. Quem sabe eu possa ir um dia conhecer Morocco. Bill and Marie go to the theater. Mas quantas vezes eles vão por ano? Four times a year. Bill and Marie, or Mary, or Marie. Quanto que eles vão? Aí esse tipo de expressão a gente põe no fim da frase, certo? Então vamos colocar. Eu tô aprendendo a usar aqui pra não ficar tão lá em cima, não tô? Tá melhorando. Com o tempo a gente fica mais ou menos. Bill and Marie, Marie, or Mary, or Marie, go to the theater. Opa, cadê o H? Theater four times a year. Aí você vai dizer, mas theater não escreve assim, teacher. Pra começar, teacher, ok? Mas, então, é que no inglês britânico você tem o T-R-E, enquanto no inglês americano você tem o T-E-R. A pronúncia é a mesma, tá? Mas basicamente é isso que acontece. Deixa eu ver se eu consigo. Não, tá saindo. Deixa eu ver se eu consigo fazer de outro jeito aqui. Acho que agora vai. Vamos ver se o programa contribui. Então eu vou colocar aqui, ó. Que no American English é theater. Ok? Mas no inglês britânico é theater, nesse spelling aqui. They are at home in the evening. They are rarely. They are rarely at home. Por quê? Porque aqui a gente tem o verbo to be. E quando tem o verbo to be ou um verbo auxiliar, a gente põe depois do verbo to be. Ou depois do auxiliar e antes do main verb. Então, they are rarely. They are rarely at home in the evening. Saem toda noite. Ah, que delícia, né? Bom demais. Eu não vejo nada de errado nisso. Ok. Então, a gente tem agora essa tabelinha aqui. Qual que é a table da section 3? Essa daqui, ó. Section 3. Essa aqui. Essa tabelinha aqui. Aí, a gente vai usar essa tabela. Tenta lembrar. Ou então, tira um print. Quer que eu volte lá? Tira um print. Para você usar como referência para fazer o exercício. Por quê? Porque agora a gente vai comparar a porcentagem do Liz com a Ken. Quer dizer, da Liz com o Ken. And write sentences. Comparing Liz and Ken. Sorry. Walk to work. 30%. 30%. Como é que é? 30% sometimes. Liz sometimes walks to work. Ken. Zero. Never walks to work. Ai, Tido. Vai como? Quem sabe ele trabalha em casa, né? Homework. Ou home office. Aí também fica fácil. Então, Liz. 10% gets up early. She rarely gets up early. Ken always gets up early. Ok? Basicamente é isso que a gente vai escrever ali. Vamos escrever? Vamos lá. Vamos esperar aí. O que que apareceu aqui? Olha lá. Deixa eu voltar aqui para a nossa ferramenta de escrita. São só quatro, pessoal. Que tal dar um pause? Você faz e depois você volta aqui para ver as respostas. Liz. Rally. Gets. Gets. S por causa que é he, she, it. He, she, it. Gosta de S no present simple. Liz rarely gets up early. Gets up early. Can. Always. Opa, mas tá difícil hoje. Always. Always. Gets. Gets. Gets up early. Gets up early. Liz rarely gets up early. Can always gets up early. Agora, number two. Number two. Here. We have watch TV. Seventy percent. Often. Right? Three. Thirty percent. Thirty percent. É igual a Liz lá no começo. Sometimes. No. Yes. Sometimes. So, Liz often watches TV. Can sometimes watch TV. Então, vamos escrever de novo. Vamos lá. Aqui. Estou aprendendo aqui a usar o GIMP. Watch TV. Liz often watches TV. Can sometimes watch TV. All right. Take a taxi. Can. Mucirana. Nem vai. Não vai a pé para o trabalho, mas também não pega a taxi. Como será que ele vai? Deve. Take a tube. Vai que ele vai de metrô. Ou então, ele vai de... Ele vai de busão para o trabalho. Vamos ver como é que fica. Vamos ver. Liz hardly ever. Vamos ver. Rarely. Ten percent. Rarely. Liz rarely takes a taxi. Can never takes a taxi. Ok. Tudo bem. And have supper at home. O que é supper? Superman. Lembra? Double T. Double P. É meio que uma sopa. É meio que uma refeição à noitinha. Ok? É uma refeição. É mais ou menos dinner? É. Você pode dizer que é. Mais ou menos. Então, Liz usually has supper at home and can often, often has supper at home. Aí você vai dizer, não, peraí, mas tem o verbo auxiliar has, então devia ser has often supper. Não, aqui o has não é um verbo auxiliar, é o verbo ingerir. E aí não é, ele é o main verb aqui, por isso que vai antes, ok? Look at the table below about John's activities and write sentences using the words in brackets and the present simple. Swimming, a newspaper, read, vai ser read, né, ou buy aqui. He goes swimming twice a week, ó, duas vezes, twice, once a week, three times a week, twice a week, twice a week, once a week, three times, four times a week, ok? Vamos ver aqui, então ficou, he buys, he buys a newspaper once a week. Ou é o dia um, um dia por semana, um dia, se fosse sete dias, seria seven days a week, once a day. Ah, uma vez por dia, tá certo, se é uma vez por dia, é todo dia, tá certo, os dois funcionam. Então, vamos lá, então vamos lá, he buys a newspaper every day, uma vez por dia, every day, todo dia, or once a day, para que comprar duas vezes por dia, once a day, ok? He phones his mother three times a month. Filho degenerado, nem para ligar toda semana, tadinho, não, deixa para lá, às vezes ele visita a mãe toda semana, né? He phones his mother three times a month. E he has a shower, eita, toma banho duas vezes por dia, tá certo, às vezes ele faz natação, aí ele toma uma vez por causa da natação e outra vez antes de dormir. He has a shower, he has a shower twice a day. Podia ser two times a day? Pode, mas que tal twice a day? Agora você vai dizer, mas não é take a shower? Então, no inglês britânico é mais have a shower do que take a shower, ok? He goes abroad. He goes abroad once a year. Ele vai fazer compra no Paraguai uma vez por ano. Ele vai para o exterior. Ele vai para o exterior. He goes abroad once a year. He visits his sister. He visits his sister three times a year. Opa, calma, só dois vezes. É três, mas não é três vezes. Three times a year. E finally, and finally, he plays tennis four times a week. Como será que é o joelho dele? Deve estar em forma, né? Cuidado, não vai torcer o joelho. He plays tennis four times a week. Mas ter uma atividade física é uma coisa ótima, não é não? Então, você tem aqui todos os exercícios. Deu para enxergar direitinho? Eu fiquei na frente, deu, né? Ótimo. Então, pessoal, esse daqui foi o nosso exercício de hoje, desse vídeo sobre Adverbs of Frequency. Você gostou? Teve coisa nova? Então, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para gente, amiga sua, pessoas que estão estudando inglês, para também entenderem melhor essa matéria. E se quiserem esse livro, tem o link para compra na descrição do vídeo. E eu fico por aqui, desejando para vocês that you always have a good time. Bye, bye.